Alô, alô, alô Tô chegando, porra Tá onde, rapaz? Tô chegando Tô chegando Vem com essa porra que Eu vou invadir essa porra logo Tô chegando, porra Tô chegando Essa porra não Não funciona, sei lá, ruim Tô aqui agora Cadê ele? Cadê ele? Tá onde? Vou invadir, vamos Olha essa porra aí Porra, ele tá aberto Meu Deus Você tá aí nua Por isso que era brincadeira, rapaz Como é que esse cara entrou aí, rapaz? Meu Deus Olha como ela tá Meu Deus Ai Ai Mas lá, foi a caixinha Mas foi a caixinha Ah, que solte da porra Pensei que a mulher vai dar pra quem tava nua Foi a caixinha Foi a caixinha E aí E aí